Chegou a chuva que estávamos aguardando há praticamente dois meses aqui na região e ainda bem que ela veio mansinha porque geralmente quando a estiagem é prolongada as primeiras chuvas vêm com força, com aqueles temporais que causam estragos como aconteceu no ano passado, lembram? E uma das preocupações nos dias de chuva é justamente com a energia. Será que é possível se preparar para minimizar os problemas com a passagem dessas chuvas fortes? É sobre isso que vamos conversar hoje com o Carlos Eduardo Mariano, coordenador de grandes clientes da Energiza Sul-Sudeste, que vai falar da mobilização que a empresa já está fazendo para se preparar para o período de chuvas mais intensas. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Boa tarde. Existe de fato, existe essa preocupação com a chegada dos temporais nos próximos meses, né? Sim, é sabido que quando estamos próximos aí da primavera, né? As chuvas são mais intensas, os vendavais, né? Eles chegam aí e causam bastante estragos na rede elétrica, né? Com o lançamento de galhos, de objetos, árvores que caem sobre a rede. Então, a gente tem aí uma preparação prévia, né? Para conseguir passar por esse período de chuvas intensas, né? Chuva, né? Quando a gente fala em chuva, a gente está falando de natureza, não há como conter. Mas tem como minimizar o impacto? Sim. A Energiza, ela tem todo um cronograma de manutenção, de prevenção, né? Ela antecede durante todo o ano e intensifica um pouco mais nessa época, né? Que antecede as chuvas. A gente tem aí substituição de cabos, de estruturas, toda uma equipe que faz aí a inspeção nas redes para detectar possíveis pontos de falha, né? E fazer a correção antecipada. Esse trabalho, ele é feito com quanto tempo de antecedência? Durante todo o ano. Há um cronograma de inspeção, de manutenção, de obras. Isso, todo ano, a empresa está aí com suas equipes, né? Temos equipes de linha viva, que é uma equipe mais especializada, que faz manutenção sem desligar o sistema elétrico, né? Então, a manutenção ocorre sem que o cliente observe falta de energia. A empresa está trabalhando e não há interrupção de energia. É uma equipe mais especializada. Você já tocou em um assunto que é bem crítico, que são as árvores, né? Como fazer para conciliar esse cenário árvores e rede elétrica? As árvores, elas são fundamentais, né? A gente sabe da importância, mas quando você tem a rede elétrica e a árvore, não combina muito bem. Então, a empresa, ela tem um cronograma também de podas, né? Nós fazemos a desobstrução da rede, tiramos ali o necessário apenas para que, quando tiver algum vento forte, né? Não cause a interrupção no fornecimento. As nossas redes, elas são, a maioria dos cabos são nus, né? São desprotegidos. Então, qualquer contato que venha a ter com as árvores e com os galhos ou qualquer outro objeto, isso vai causar um desligamento no sistema elétrico. Então, essa é a prevenção que nós fazemos na desobstrução ali da copa nos galhos que estejam próximos à rede. A arborização, ela é sempre, a gente orienta que as pessoas que tenham interesse em plantar uma árvore, né? Que ela procure a Secretaria do Meio Ambiente, o Horto Florestal, para pedir uma orientação qual a espécie que deve ser plantada, né? Não é qualquer tipo de árvore que combina com o ambiente ali. Principalmente se tiver, se a rede de energia estiver passando pela calçada. Então, procurem uma informação para que você, para que o morador plante ali uma árvore adequada, que não cause problema no futuro. As árvores chegam a ser o maior problema de vocês? Sem dúvida. Cerca de 70% das causas estão correlacionadas com as árvores, né? Das interrupções estão correlacionadas com árvores na rede. Acho que muita gente ainda desconhece o trabalho de vocês e é importante a gente ressaltar, falar sobre isso, né? Como que é feita a mobilização de equipes? Como que esse time todo trabalha de olho nos temporais? Olha, você usou muito bem a palavra time, né? É um time mesmo. São diversos eletricistas, técnicos, engenheiros, operadores. É uma estrutura complexa de bastante, que envolve bastante profissionais. Essa, essa, a empresa tem um plano, né? De contingência. Ele é, ele é bem, bem estudado, bem elaborado. E nesse momento de crise, toda a empresa é mobilizada. Nós temos também uma ferramenta de monitoramento do clima, que é a NET Clima. Ela, a gente acompanha, né? A nível nacional, a proximidade das chuvas, dos vendavais, né? Então, isso também ajuda a antecipação da preparação do time, né? Porque quando você já está vendo que está se aproximando e se direcionando para as cidades onde nós atendemos, na concessão da energia do Sul Sudeste, já há previamente a mobilização das equipes, do contingência, congenciamento, preparando para uma situação pior que possa ocorrer. Inclusive, pela manhã, eu recebi essa informação do Rodolfo. Já tem equipes trabalhando, né, Rodolfo? Em algumas cidades, hoje. Sim, nós temos já uma expectativa de chuvas em uma certa região da empresa, então todo o time está mobilizado, já está ali se preparando para que, caso ela realmente venha para aquela região, a gente já esteja ali preparado e consiga restabelecer o sistema no caso de uma contingência, no caso de algum acidente que possa ocorrer. A gente espera que a chuva venha mansinha, continue mansinha, mas em casos, né, mais extremos, de temporais. Qual que é a orientação? Olha, evitar ao máximo ficar em locais abertos. Por exemplo, na zona rural, né? Se você estiver em um local muito aberto, você acaba sendo o ponto mais alto naquele ambiente. Então, você pode ser atingido por uma descarga atmosférica, por exemplo. Então, procure um abrigo seguro. Longe de árvores, né? Tem pessoas que acham que o ideal é que você vá para baixo de uma árvore. Se abrigue embaixo da árvore. Se abrigue embaixo da árvore. Isso não é adequado. Próximo a torres metálicas de televisão, de telefone. Não é bom porque é metálico. Ela pode conduzir ali, né, através do sistema de aterramento. Não manusear objetos também, equipamentos elétricos, enquanto tiver tendo uma tempestade, né? Por exemplo, máquina de lavar, evitar ter o contato com esses equipamentos e tirar tudo da tomada, né? À medida do possível, se você puder tirar os equipamentos da tomada. Porque caso venha uma descarga atmosférica pelo sistema, pelos fios, né? Que podem também vir pelo sistema de telefonia, internet. São condutores, né? Se cair uma descarga atmosférica ali no ambiente, você vai ter um dano no seu equipamento elétrico. Com relação a fios partidos, qual a orientação? Olha, não tocá-los em hipótese alguma, né? A fiação caída, você nunca sabe se ela está ou não energizada. Então procure, de todas as formas, tocar nesse cabo. Ligue para a empresa, né, através dos nossos canais de atendimento e peça o apoio de uma equipe especializada. Porque ele pode estar energizado e se você tocá-lo, pode ter um acidente grave, né? Voltando a falar da zona rural, quem mora na zona rural, qual que é a orientação? A orientação é se abrigar num local seguro, longe de árvores, né? De locais abertos, não fique em locais abertos, né? Sempre se abrigue dentro de algum automóvel, dentro de alguma casa. Espere ali a tempestade passar, a chuva passar, para que você saia para ambientes abertos. Obrigada, prazer em receber. Obrigado, a gente que agradece. Vou fazer mais um intervalo e volto daqui.